O Brasil e o mundo estão de olhos postos neste local. O pontapé de saída do Mundial será dado no novo estádio do Corinthians, à Arena de São Paulo. Lá dentro estarão cerca de 60 mil espectadores. Cá fora estarão milhares de polícias, porque o ambiente é descrito como de alta tensão. A rede de transportes é das maiores dores de cabeça, como bem demonstrou o caos provocado pela greve da semana passada em São Paulo. Mas Dilma Rousseff anuncia-se otimista. Tem gente que alega que os recursos da Copa deveriam ter sido aplicados na saúde e na educação. Escuto e respeito essas opiniões, mas não concordo com elas. Trata-se de um falso dilema. Adeptos de todo o mundo já começaram a colorir as ruas brasileiras para participar num evento que custou uns controversos 8 mil milhões de euros. Um terço desse valor foi utilizado nos estádios que irão acolher os jogos em 12 cidades. Um terço de uma grande coisa. Um terço de um falso. 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 Obrigado.